Olá pessoal, estamos de volta com mais um Você com o Dinheiro. E hoje nós vamos falar com uma gestora que é um dos principais expoentes recentes como gestora independente do mercado. E vamos bater um papo muito legal sobre fundos de investimento, especialmente sobre alocação em renda fixa e dentre renda fixa e crédito privado. Pierre, Lucas, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite participar aqui desse bate-papo. Para o público do Você com o Dinheiro. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Enfim, esperamos poder contribuir aqui com a conversa e passar alguma informação, adicionar alguma coisa para quem está nos assistindo. Muito bem. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E a gente espera aí contribuir e agregar com o que a gente conseguir aqui. Bacana. Pessoal, eu vou começar com uma pergunta off-topic aqui. Porque os meus alunos sempre perguntam, professor, eu devo chamar a ARX de ARX ou ARX? Como vocês se autodenominam? Pode ser qualquer um dos dois. Eu costumo falar ARX. Você costuma falar... Mais rápido. Exato, exato. Caro aluno, você que eu sempre deixei ali sem a resposta, agora o Pierre dá a resposta para você. Na dúvida, fala ARX que é mais rápido. É isso, é isso. Muito bom. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que a gente está num momento, a gente viveu uma janela de taxa de juros mais baixa, de inflação alta, e estava quase se acostumando com o mundo de Brasil com Selic A2. A gente quase acreditou nesse conto. E mesmo em nível global, o que a gente via é que era mais ou menos aceito por certo, tido por certo que o CDE é juros zero. É taxa de juros real no limite negativa. E agora a gente vê bola acima de 6%. Pessoal, você aqui do mundo do Tesouro Direto é IPCA+, a gente antigamente ainda tem um pouco de dificuldade de tradução, mas ele tem bola acima de 6% ao ano, em cima de IPCA. Como é que funciona o mercado de crédito? Como é que funciona investir e fazer gestão ativa de renda fixa competindo com o NTNB e IPCA+, 6? Perfeito. Bom, primeiro que ele compete, mas até certo ponto, porque querendo ou não, o carrego dos ativos de crédito privado também se beneficiam de uma taxa de juros mais alta. Então, se tem um papel, seja em CDI, CDI mais alguma coisa, o próprio aumento do CDI aumenta a rentabilidade desse papel. No IPCA, a mesma coisa. Obviamente que isso tem um limite. Chega um momento que o investidor pode pensar, putz, não vale a pena eu ganhar um pouquinho a mais, dado que a taxa é tão alta. E aí depende um pouco desse pouquinho a mais, que são os spreads de crédito. Hoje, a gente acha que os spreads de crédito estão em níveis justos. Eles não estão nem super atrativos, como a gente viu pós pandemia, que chegaram a ter os melhores emissores do país negociando a CDI mais 4 ou o NTNB mais 4. Mas também estão longe dos patamares que a gente viu em 2019, quando o mercado chegou a negociar níveis de CDI mais 0,40, 0,50. Então, a gente está em um patamar que a gente acha justo. Nesse nível, eu acho que ainda tem boas oportunidades em renda fixa, crédito privado. Mas, de novo, depende tanto, obviamente, do nível de taxa de juros do governo. Chega um ponto, você fala, putz, as NTNBs vão pagar IPCA mais 10? Talvez ninguém esteja disposto a correr mais risco do que isso, porque, putz, IPCA mais 10 já é muito. Só que depende do nível de spread. No IPCA mais 6, eu acho que os spreads ainda justificam alocações em crédito privado no nosso mundo high grade. Depois você tem vários níveis de risco. Você tem empresas com mais risco, que obviamente podem pagar a NTNB mais 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Agora você está falando que o carrego também sobe quando sobe o prêmio da NTNB. No entanto, se você já está comprado no papel, isso machuca o papel, não é? Machuca o papel. A maioria das pessoas não consegue enxergar porque são marcados na curva. Essa é uma excelente pergunta. Já nos fundos, não. Como nos fundos que a gente carrega posições em IPCA, que tem o benchmark em IMAB5 ou IMAB, que é um portfólio de NTNBs, aí de fato machuca o fundo. Aí o que a gente tenta defender é você reduz o prazo médio das operações, que a gente chama de duration do fundo, ou aumenta conforme o cenário. Então se a gente está achando que os juros vão estressar, a gente reduz a duration para defender um pouco a carteira. E se a gente acha que o mercado colocou prêmio demais na curva e a gente quer aproveitar um possível fechamento de juros, a gente acaba alongando um pouco essa duration da carteira. Mas não tem como fugir disso. Se a curva de juros abre, você vai se machucar. Até fazer um ponto, pessoal. Você que não está acostumado, por exemplo, com a terminologia de duration. A gente tem um público geralmente bastante qualificado, mas tem o pessoal que está aprendendo também. Quando a gente pensa em renda fixa, o prazo médio das alocações, e aí quando ponderado pelo valor da aplicação seria o duration, é uma medida de risco também, porque ela mostra a sua sensibilidade daquele papel à oscilação de taxa de juros. Então, fazer essa gestão, encurtar o duration que o Pierre comentou, é uma forma de reduzir a exposição às oscilações de juros e spread, e os prêmios, de maneira geral, os cupons que você está exposto. Muito bem, você comentou também do carrego. Explica, pessoal, o que é o carrego também para a gente. O carrego é você pegar a sua carteira ou aquele ativo e considerar qual é a taxa que ele está negociando. Vamos pegar um papel SD que é mais fácil. O CDI mais um, por exemplo. Então, você vai falar que seu carrego é CDI mais um. Obviamente que a rentabilidade dessa carteira ao longo dos próximos dias, meses, etc., se o spread de crédito fechar, obviamente esse carrego vai ser um pouco melhor do que a CDI mais um. Se abrir, vai ser um pouco pior do que a CDI mais um. Mas se nenhuma variável ser alterada e ele continuar andando a CDI mais um, esse é o carrego do seu fundo. Isso tirando os custos do fundo. Você pode ter o que chamam de carrego bruto, que é só quanto está rendendo os seus ativos, se nada mudar ali. Ou o carrego líquido, que é quanto está rendendo os seus ativos, menos os custos do fundo. Muito bem. Você comentou também justamente dessa comparação. Eu trouxe como comparação. Você falou justamente que quando você tem essa oscilação dos títulos públicos, você naturalmente vai impactar o carrego dos títulos privados também. Agora, a gente tem um mercado, globalmente, o mercado de renda fixa é infinitamente maior do que o de renda variável, embora o de renda variável dê mais notícias. O Roger veio aqui também. Ele comentou que renda variável é para quem gosta de contar história. Renda fixa é para quem gosta de fazer conta. Mas, quando você olha no Brasil, você pega o universo de títulos públicos, ele toma muito desse mercado. A gente tem cerca de 6 trilhões alocados em fundos hoje, alocações de fundos em ativos. Desses 6 trilhões, 4 são ou título público ou operação compromissada lastreada em título público. O que vocês enxergam de oportunidade para quebrar um pouco dessa caixinha? Eu sei que tem veículos interessantes, os fundos de debêntures incentivados, vocês podem ficar à vontade de comentar se vocês têm, inclusive, algumas boas alternativas. Mas, como quebrar um pouco dessa resistência? E o primeiro passo disso, o que tem de bom que as pessoas precisam olhar e elas não estão olhando? Lógico, eu acho que, primeiro, o mercado de título público ser infinitamente maior que o de título privado. Obviamente, você está olhando só fundo. Tem que lembrar que os bancos também são grandes credores. Então, quando você junta o mercado com os bancos, obviamente, não tem essa discrepância toda que a gente vê. Então, quando você vai para o mundo de fundos, o que você vê é que a nossa indústria de fundos de crédito está nascendo ainda. Se você pegar ali, está começando, teve um desenvolvimento um pouco mais acelerado na indústria high-grade, que é onde a ARCS atua atualmente. Só que ainda é tímido. A maior parte do crédito privado está nos grandes bancos, não nos fundos. E aí, a indústria de fundos crescendo, a gente vai cada vez mais absorvendo mais essa carteira de bancos para dentro do mercado financeiro de fundos, efetivamente. Então, é uma transição natural. A indústria de fundos vai evoluindo, os fundos high-grade vão crescendo. Depois, obviamente, a gente vai começar a ter uma evolução, já está tendo uma evolução ali de fundos high-yield. E depois você tem o outro nível, que é o distressed. Esses dois andares aqui mais de baixo, eles ainda são muito mais tímidos que o high-grade, mas está numa evolução. Primeiro vem o high-grade, depois o high-yield, depois o distressed. E, aos poucos, você vai tendo um balanço melhor entre o que é dívida dada por bancos e o que é dívida dada por fundos. Então, eu acho que é uma transição natural que a gente está no meio desse processo. E o que tem de produto bom que está surgindo no meio dessa inovação? Você tem muito produto bom, depende do nível de risco que você quer. Você tem desde produtos bons na parte do high-grade, que, como a gente falou hoje, a gente acha que os spreads estão justos. Então, ainda é um ponto bom de entrada. Então, está fera. A gente vê muita competição de bancos, por exemplo, quando a gente vai precificar uma operação. Não adianta a gente querer cobrar muito mais da empresa, porque o banco está competindo com a gente. Isso é, na minha opinião, um indicador de que o mercado está saudável. Se eu for olhar 2019, por exemplo, era só as assets dando dinheiro, acedei mais 0,40, 0,50, e os bancos estavam fora do jogo. Ou seja, se as assets pararem de captar e pararem de dar dinheiro, tem um gap aqui para ajustar os preços. Hoje a gente não vê isso. Os bancos estão ali junto com a gente, competindo com a gente, no mercado high-grade. Então, ali tem boas oportunidades. Depois, no high yield, não é muito nossa praia, mas devem ter boas oportunidades. Normalmente, num mercado onde os bancos estão um pouco mais retraídos, por mais que o risco esteja maior, muitas vezes você consegue pedir garantias melhores. O cara que está emprestando dinheiro, tem mais poder de barganha na mesa para construir uma operação mais segura. Quando todo mundo está, um oba-oba, e todo mundo está dando crédito, o pessoal começa a baixar régua, tem mais competição para emprestar dinheiro para a companhia, e, obviamente, a companhia tem mais poder de barganha, e a gente fala, eu quero uma dívida sem garantia, ou eu vou reduzir o nível de garantia. Então, também eu imagino que no mundo high yield tenham boas oportunidades também. Onde a gente vê boas oportunidades também, no mercado de FIDICS, de securitização de recebíveis. Você tem muitas empresas que podem não ter um balanço que seria compatível com o risco que a gente busca em high grade, mas tem bons recebíveis na carteira. E aí ela pode gerar operações fazendo a cessão desses recebíveis, ou seja, vendendo esse recebível para o fundo e captando dinheiro a preços baixos. Vou citar um exemplo aqui. Muitas adquirentes, pequenas ou subadquirentes, eles têm sempre recebíveis contra o elo de cima da cadeia, que é um grande adquirente, ou até um banco grande, Itaú, Bradesco, Santa... Ele tem vários recebíveis desses devedores finais. Ele pode captar dinheiro simplesmente cedendo esses recebíveis. Isso é uma forma de você conseguir boas operações, com excelente risco e uma taxa um pouco melhor do que se você for emprestar diretamente para o Itaú, para o Bradesco, por exemplo. Quando você olha esses papéis, naturalmente no FDIC você não vai conseguir, e não é a proposta, existem os multissedentes multissacados, mas geralmente você vai ter uma ponta de âncora. Mas olhando para papéis, quando você falou de emprestar esse dinheiro, às vezes o pessoal esquece, que ainda fixa na prática, você está emprestando dinheiro para alguém. Seja comprando uma debênture, e seja absorvendo a cota de um FDIC. Quando você está comprando uma debênture, você tem mais uma visão próxima da empresa, ir lá, estudar, sentar na empresa, bate um papo, como se você de fato fosse o banker emprestando dinheiro para aquela companhia, ou você olha de cima o mercado secundário, vê o que tem de oportunidade de emissão, e depois você vai fazendo os seus filtros até chegar no papel. Como se fosse, fazendo um paralelo com seleção de ações, vocês olham mais o top-down ou bottom-up? Como é que vocês fazem essa seleção de ativos? Obviamente a gente, quando está construindo o portfólio, vai acabar olhando os dois sempre. Mas o approach, do ponto de vista de análise de crédito, é sempre muito mais bottom-up. Então, de fato, é olhar, analisar aquela empresa, quais são os riscos daquela empresa, e como ela está inserida dentro do contexto macroeconômico, e também em relação ao próprio setor dela. Mas, obviamente, uma vez que você aprovou o crédito, qual é o tamanho das minhas alocações? Em que setores eu estou mais posicionado? Aí, talvez, do ponto de vista de gestão do fundo, ponderem um pouco mais a visão macro. Então, temos uma visão um pouco mais pessimista, vamos reduzir setores um pouco mais cíclicos, etc. Mas quando a gente vai aprovar um crédito, levar comitê de crédito, é muito mais bottom-up. De fato, é a projeção de fluxo de caixa daquela companhia, testar aquela companhia dentro de diferentes cenários, para ver até onde o cara aguenta. E dentro desses cenários, que variável ele poderia mexer? Vou distribuir menos dividendos, vou desacelerar os investimentos para poupar um pouco mais de caixa. Então, a gente vai testando a empresa dentro de diferentes cenários. Então, é muito mais bottom-up, quando a gente está, de fato, aprovando um novo crédito na carteira. Dá para entrar nesse mercado na física? Fazer sua alocação em crédito privado, direto na pessoa física, e comprar debênture, sem ir bater na porta da empresa? Minha opinião, né? Óbvio, você sempre tem vantagens e desvantagens, né? A pergunta no final de dia é, invisto direto numa debênture ou através de um fundo? Olha, eu... Obviamente, a minha opinião é totalmente viesada. Mas eu tendo a acreditar que é melhor via fundo. Qual que é o downside do fundo? Basicamente, você paga a taxa de administração. Então, obviamente, você vai comer um pouco do seu spread. Porém, crédito não é simplesmente você olhar aquela foto da empresa e falar, nossa, a empresa está bem e dá dinheiro. Mais importante do que olhar se a empresa está bem e dá dinheiro, é você monitorar aquele crédito. Ela estava bem naquela foto, mas e o filme depois? Será que a empresa continua indo bem? Ou o cenário se deteriorou, as métricas de crédito foram se deteriorando? Ou a empresa pegou aquele recurso e começou um projeto de expansão super agressivo e aí, obviamente, as métricas de crédito vão ficar pressionadas. Tudo isso a gente vai monitorando constantemente quando você está numa gestão profissional com uma equipe fazendo análise de crédito. Na pessoa física, é um pouco mais difícil. Você não vai emprestar dinheiro para 10 empresas, você nem trabalha no mercado, mal conhece e vai ficar ali destrinchando as demonstrações financeiras da companhia, fazendo qual com RI, etc., para ver como é que a empresa está. Isso aí, acho que o exemplo mais clássico que tem para ver isso é a rodovia do Tietê. Assim, na emissão primária, tinha um monte de fundo ali. Quando o negócio explodiu, não tinha mais nenhum fundo. Só tinha pessoa física. Porque a gente foi vendo a deterioração do crédito. E conforme o crédito já se deteriorando, você fala, putz, está piorando, vende mais um pouco, está piorando, vende mais um pouco. Até o momento, você fala, bom, zera porque a gente não está mais confortável com o crédito. E na outra ponta, era só pessoa física comprando, olhando só a taxa. Não, a taxa está bonita, a taxa está bonita, e comprava. E na hora que chegou a RJ, só tinha pessoa física praticamente. Tinha um ou dois fundos de pensão, se eu não me engano. Mas era praticamente só pessoa física. Isso é um exemplo, acho que, mais clássico do nosso mercado, da diferença de uma gestão ativa. De ter, de fato, alguém ali monitorando aquele crédito e fazendo acompanhamento. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem que eu vejo é diversificação. A não ser que você tenha um patrimônio muito grande, uma paciência muito grande de ficar comprando R$1.000 aqui, R$2.000 aqui. Você acaba, naturalmente, na pessoa física, tendo uma concentração maior por emissor. Já no fundo, mesmo com um ticket pequeno, você consegue diversificar em 150, 200 emissores, de uma só vez. Outra questão é, obviamente, custos de movimentações. Na pessoa física, a não ser que você entre no mercado primário, mas vai vendendo secundário através de uma corretora. Você tem um spread gigante. As pessoas não fazem essa conta muitas vezes, mas você pega uma debênture de infraestrutura, por exemplo, que tem prazo super alto. Geralmente, as corretoras cobram de 0,30%, 0,40% na taxa ao ano. Então, você pega um papel, vamos supor, um papel de 7 anos de duration, de prazo médio. Você coloca 0,30% ali, você está falando que está pagando 2,10% na cabeça. Cara, quantos anos de taxa de administração dá isso do fundo? Não faz sentido, se você mexeu num papel no meio do caminho. Ia mexer em um papel só. Em um papel, exatamente. Já no fundo, ok. Você vai esperar 30 dias para receber o seu recurso, 30, 60 dias, o prazo de resgate do fundo, mas você não paga nada para sair. Então, assim, essa é outra vantagem. Quando a gente negocia no secundário como gestor, a gente paga 0,01%. Você não entra lá no home broker e coloca a ordem. Isso talvez mude um pouco no ano que vem com a mudança da CVM 160. Mas, hoje em dia, também, as emissões com maior spread não são as 400 que vão para a pessoa física, são as 476. Então, muita coisa que fundo fazia, às vezes, a empresa vem com uma 476, porque é mais fácil, é mais rápido para ela. Os fundos compram, depois de 90 dias, a pessoa física começa a comprar, os prêmios fecham, e a gente vende o papel. Só ali você já ganha mais que a taxa de administração. Então, assim, tem algumas coisas que a gente acaba tendo acesso direto que a pessoa física não vai ter. Então, honestamente, é difícil justificar ir direto na pessoa física. Eu acho assim, se você compra uma empresa que é muito trivial, risco muito trivial, vou comprar um negócio do Itaú. Comprar bonde do Banco do Brasil em queima, você faz gestão... Isso! Um nome muito óbvio, pega os grandes bancos, pega uma CETEP, uma TAESA, que são nomes muito óbvios. Aí, eu acho que até pode justificar entrar direto na física, mas, honestamente, eu acho que você tem que ter uma cabeça de assim, eu vou comprar esse negócio e vou segurar até o final. Porque se você tiver que mexer no meio do caminho, com certeza já não valeu a pena. Que eu acho que é a minoria das pessoas. Quem vai segurar o papel 2040, 44, que pensa na aposentadoria? A gente vê que a maioria dos investidores tem uma cabeça mais de curto e médio prazo. A gente vê pelo perfil do nosso passivo. Caiu um pouquinho a cota, a curva abriu um pouquinho, você já começa a ver resgate aumentando. Então, o cara não tem muita paciência não de esperar. Então, esse ponto da liquidez é um ponto super importante pra fundo. E até é um pouco de uma trava que a gente vê melhorando agora. Por exemplo, teve o boom da indústria de FIIs e agora está começando o FIagros, fundos de infra listados. E isso traz uma grande vantagem do ponto de vista de gestão, porque você não fica se preocupando com o resgate. O mercado está indo um pouco mal, o spread está piorando. você monta o fundo fechado e está tranquilo. O problema é do secundário. O secundário pode sofrer e tal, mas a carteira do fundo está lá. Então, isso traz uma grande vantagem justamente dos momentos que você está indo pior. Então, que as empresas estão tendo mais dificuldade e tal, porque o grande problema que a gente tem, por exemplo, você tem um papel na carteira, um ativo, que a gente vê a empresa deteriorando e tendo algum problema de crédito, a gente não tem o que fazer. A gente, assim, o ideal seria a gente continuar, tentar se manter no papel, reestruturar, etc., enquanto que e nesse período se garantir que os resgates não se mantêm em linha. que é o contrário, por exemplo, um banco. Um banco não tem um problema de passivo, de resgate. Agora, quando você tem um fundo fechado, que às vezes acontece muito nos FIIs. Os FIIs estão cada vez aumentando o risco de crédito, investindo em emissores cada vez mais arriscados. Mas o problema é um pouco menor porque você está com o fundo fechado. Então, você consegue, no limite, repactuar o papel, reestruturar a dívida, pode tomar algum haircut, mas não vai ter um grande impacto, que seria, que é o caso, no caso do fundo aberto, você está sofrendo mais com isso. No final do dia, num fundo fechado, se você tiver que sentar com a empresa e renegociar, ou, putz, vamos mudar um pouco o prazo aqui dos pagamentos, etc., aquilo não tem problema porque o restante da sua carteira, aquela posição, vamos supor, que seja 2% do seu portfólio, ele vai continuar sendo 2%. O problema é que no fundo aberto, se você tiver que sentar com a companhia e seu passivo começar a resgatar, aquela posição de 2% vai crescendo, porque você não vai conseguir vender aquela posição no mercado secundário, você vai vender as outras posições para pagar os resgates. E se for generalizado como foi no COVID, você está sendo forçado a vender quando está todo mundo... No COVID, aí é de fato um fly to quality. Quem tinha dinheiro naquela época pegou um carrego maravilhoso. E quem tem dinheiro nessa época é assim para o banco, não é? É, mas aí você pega um carrego maravilhoso, mas é um pouco na discussão da primeira pergunta, o CDI era 2%. Aí você comprava o ativo ACDI mais 4%, você estava ganhando 6%. Hoje você compra o ativo ACDI mais 0,5%, você está ganhando 14,5%. Eu lembro que tinha americanas pagando... Estava dando 200% de CDI, emissão curta, só que também 200% de CDI dava 4%, né? O que é 200% de CDI? Aí esses momentos é bom o quê? Para você alongar a sua carteira, falar ok, bom, CDI é 2%, mas não vai ser 2% para sempre, não no Brasil, né? Então você, vou travar um spread de crédito alto no prazo mais longo possível. Aí você fecha uma operação de 10 anos a CDI mais 3, por exemplo, a CETEP veio a CDI mais 2,80. A gente achou uma baita operação, 10 anos a CDI mais 2,80. Se você olhasse nominalmente ali com o CDI a 2, bom, beleza, 5,80 não é nenhuma maravilha, né? Mas agora... Agora está lindo, né? Estou sentado em cima de CETEP, óbvio, o papel não está mais precificado a 2,80, mas virou uma bela operação. E como funciona essa gestão de risco no ambiente de crédito? Porque quando a gente pensa em gestão de risco para ações, geralmente a gente está pensando em risco de mercado. O preço da ação vai oscilar, então compro uma put, fico vendido no índice, você vai fazendo proteções que são... Aí inverte um pouco o jogo, é conta. Como é que é para vocês fazer esse controle de risco sabendo que o principal risco de vocês... Lógico que tem risco de mercado, mas é mais o risco de crédito do que o de mercado, então eu preciso pensar em travas conceituais para casar essas operações. Lógico, aí pensando em fundos em CDI, obviamente que os fundos que estão atrelados ao IPCA, que não fazem RED, ou carregam de fato ativos IPCA, isso tem o risco de mercado, aí não deixa de ser parecido com uma gestão de um multimercado, você vai ter que olhar a duration, ver como eu estou posicionado em relação ao benchmark, escolher os vértices que você está ali posicionado nas NTNBs ou no PRE, etc. Mas olhando para um fundo em CDI, um fundo que não tem risco de mercado, você tem vários riscos ali dentro, o primeiro deles é o risco de inadimplência, eu tenho emprestado recurso para uma companhia e aquela companhia não conseguiu honrar os pagamentos, ali vai um pouco da análise bottom-up que a gente discutiu e o monitoramento consistente e recorrente de como essa empresa está desempenhando. Além disso, quando a gente fala em crédito, a gente sempre pondera muito o risco de liquidez, ou seja, qual que é a capacidade que eu tenho de vender aquele ativo a um preço justo em determinado momento. Então, eu tenho ativos que têm uma liquidez muito alta, pego uma letra financeira do Itaú, vale se dei mais um, sei lá, 0,50, vamos supor, amanhã eu vendo o lote que eu quiser é 0,50, entendeu? Aí você pega um FDIC, mesmo que o FDIC tenha um risco de crédito bom, não tem a mesma liquidez, eu não vou conseguir executar um lote muito grande, não tem tanta gente que conhece o produto que é aprovado, então, obviamente, eu tenho que ponderar o risco de liquidez desse ativo e eu cobro um prêmio por isso, por isso que os FDICs costumam pagar um prêmio maior do que o MLF, por exemplo, mesmo que fosse o mesmo risco de crédito pela questão da liquidez, então, dentro do meu portfólio eu também preciso ponderar risco de liquidez e aqui eu olho, quando eu vou ponderar risco de liquidez no meu portfólio, eu tenho que olhar liquidez de cada um dos ativos, quanto de caixa eu tenho e eu tenho que olhar para o meu passivo também, que tipo de passivo eu tenho, é um passivo volátil, é um passivo de longo prazo, é um prazo de resgate curto, é um prazo de resgate longo, então, eu tenho que casar as duas coisas, qual que é a liquidez dos meus ativos e a composição dessa carteira de ativos e casar isso com o mandato e o perfil do meu passivo, para eu não ter problemas de liquidez no fundo, ou seja, o fundo eventualmente ele pode estar saudável do ponto de vista de risco de crédito, porém eu começo a ter um monte de resgate e não consigo honrar os resgates porque eu não consigo gerar liquidez no fundo, ou eu ser forçado a gerar liquidez no fundo a preços que não condizem com aquele risco, então, esse é o risco de liquidez que eu também preciso observar na carteira. Depois, além do risco de inadimplência, eu tenho o risco do spread, por mais que ele tende a refletir o risco de inadimplência, você tem diferentes ciclos de crédito e os spreads podem abrir ou fechar e nem sempre isso conversa com o risco de crédito. O próprio momento atual é isso. Você está vendo um fluxo gigantesco para a renda fixa, porque os juros estão super altos e tem uma volatilidade muito grande em equities, multimercados e outros ativos de risco e mesmo no ambiente que o macro não é muito tranquilo, a gente está em um ambiente de alta volatilidade, de alta incerteza, os prêmios de risco continuam a comprimir no mercado de crédito. Por quê? Porque o fluxo técnico fala mais alto do que os fundamentos. E aí, quais são onde mora o perigo? No spread duration que a gente chama que é o prazo médio da minha carteira de crédito. Se você está com spreads comprimidos, e você espera que em algum momento esses spreads vão abrir e não necessariamente porque o risco de crédito da companhia vai piorar. Por exemplo, se eu pegar 2019 o risco de crédito das empresas estava super tranquilo, um mega oba-oba e os spreads abriram simplesmente porque o fluxo saiu da renda fixa e voltou para a equity. E aí, qual que é o risco que eu tenho que tomar cuidado? Qual que é o prezo mais da minha carteira? Porque quando esses spreads abrirem, quanto mais longa minha carteira, mais eu vou sofrer. Então, eu tenho que também balancear qual que é o prazo médio dos meus ativos de crédito para surfar fechamentos de spread quando o mercado está demandando cada vez menos prêmio e defender o fundo quando os spreads abrem para eu sofrer menos numa correção de spreads de crédito. No longo prazo, os spreads conversam com os fundamentos das companhias e com o risco de crédito na adimplência. Mas no curto prazo isso nem sempre é verdade. Pode ter desbalanceamentos. E aí também eu tenho que montar uma carteira de ativos do ponto de vista de liquidez, risco de inadimplência e duration da carteira, spread duration da carteira condizente com o meu mandato e com o meu passivo. Então, se eu tenho um fundo de 0, de 1, ultra mega conservador, eu preciso estar com uma carteira líquida porque meu passivo ele é curto e a pessoa usa seu fundo como caixa. Eu preciso ter uma carteira de crédito conservadora porque essa pessoa tem um perfil conservador, ela não está disposta a correr risco de crédito alto e eu não posso ter um prazo médio da carteira alto porque quando tem oscilações nos spreads isso pode machucar o fundo no nível que o meu investidor não está preparado. Vai gerar saque e vai aumentar o nível. A gente viu isso muito na pandemia, por exemplo, teve muito fundo de 0, de 1 que na nossa opinião sofreu muito mais do que o mandato deveria permitir. E isso assustou o passivo. Onde foi o erro da gestão? Não foi na análise de crédito, não teve nenhum evento de inadimplência. A liquidez, malho a malho, o cara conseguiu pagar os resgates, mas ele alongou demais a carteira. E isso é um cuidado que a gente vê muito quando os spreads começam a comprimir, tipo 2019. Porque aí o que o gestor tenta fazer para se diferenciar? Tem o pecado capital que é baixar a régua de crédito. Esse é o pecado capital. Na hora que o ciclo virar, você vai tomar um pau. E o outro que é menos trivial é esse prazo médio da carteira. Porque quanto mais longo o crédito, mais spread ele paga. Então uma forma de eu tentar melhorar o carrego do meu fundo é alongar todas as dívidas que eu estou dando. Não tem certo e errado, mas você tem que tomar cuidado qual é o seu mandato. Quem é o seu passivo? E o investidor precisa começar a ficar atento a isso. Não é comprar o fundo, o investidor ainda compra muito olhando a rentabilidade. Isso, nos últimos 12 meses. Você está comprando crédito privado, você precisa ter o mínimo de noção do que é o prazo da carteira. Exato. Quando você vai comparar dois fundos antes de alocar, você precisaria conseguir olhar os dois e falar, poxa, eu estou indo nesse sabendo que estão me expondo a mais risco. É uma analogia que a gente faz que não é perfeita, a duration ou o prazo médio seria análogo à volatilidade no mercado de ações. Então, se eu tenho uma carteira, só empresas óbvias, grandes bancos e tal, a volatilidade tendo a ser menor. E em crédito, a mesma coisa, se eu tenho uma carteira curta, a volatilidade, o risco que eu estou correndo na minha carteira também reduz. Agora, se eu estou apostando em empresas de tecnologia ou de startups e tal, eu vou ter uma volatilidade esperada das ações maior e do lado do crédito, se eu tinha um prazo longo também, eu vou estar exposto a mais riscos. Vários riscos. Eu vou estar exposto a mais risco de crédito, que é o prazo maior, mais risco de preço também, porque quando varia o spread, quanto mais longo, pior, o exemplo que a gente deu, e riscos também de liquidez. Também, quanto mais longo, mais difícil é vender o papel. O papel de um ano, a gente consegue liquidez muito mais facilmente vender, comprar e vender no secundário, do que um de 10 anos, que é menos trivial, menos gente olha, menos gente está disposta a correr, até algumas assets, a gente não chega a fazer isso, mas algumas assets tem até restrição de prazo. Não vou, esse emissor, acima de 5 anos, é proibido. Então, de tão importante que é esse ponto. E é uma coisa que justamente o pessoal olha menos, olha o prazo de resgate do fundo, mas não olha a carteira do fundo. Peraí, o que ele está comprando? Aí você vai olhar, explodir a carteira, o fundo D0, comprando várias coisas ilíquidas, longas e tal, esse é o perigo. Esse que é o perigo. Em termos de análise de risco, você vai estar muito mais olhando, em vez de olhar a volatilidade, você vai estar muito mais olhando esse stress test. Cara, minha carteira, se tiver um cenário da pandemia, os prédios abriram 3%, como vai se comportar isso aqui? Mas você pode entrar em uma capilaridade maior, na pandemia, beleza, os triple A's abriram 3%, os single A's abriram 5%, entendeu? E aí você começa a criar seu cenário de estresse. Você fala, nesse cenário de estresse minha carteira vai se comportar assim. Aí você olha para o seu passivo. O que o meu passivo espera? Quando ele entrou no meu fundo, qual era o mandato do meu fundo? Ah, vai ser um fundo mega conservador? Bom, beleza, então esse cenário de estresse aqui não pode dar menos 15, porque esse cara vai panicar. Então, eu vou ter que calibrar uma carteira para que nesse cenário de estresse, podemos simular o cenário da pandemia, por exemplo, que foi um belo cenário de estresse, essa carteira vai ter um limite de queda, vamos pôr, de 4%. Então, eu falo, meu mandato é um drodal máximo de 4%. Você pensa muito mais em cenário de estresse do que ficar falando, qual que é a volatilidade do meu fundo? Porque a volatilidade você não vai ver, você não vai ver o risco de queda você não vai ver na volatilidade. E o spread de crédito em cima do CDI é muito pequeno e o CDI não tem vol. Então, parece que você não está tendo risco nenhum, mas você tem alguns riscos ali. E, Lucas, você estava comentando do passivo de vocês, como é o passivo de vocês? O grosso está investidor pessoa física, de plataforma, como é que tem de aplicação de fundo de investimento? Como é o passivo de vocês? Hoje, a gente diria que está bem diversificado. Lógico, no começo, por ser um asset independente, a gente tinha uma concentração maior de plataformas, ou seja, pessoa física direta. E hoje, a gente conseguiu reduzir essa exposição, apesar de ser um passivo que a gente gosta, porque na pandemia, em todas as crises que teve de liquidez, foi um dos passivos que ficou com melhor comportamento, que o investidor entendeu o problema, esperou, e realmente teve menos problema que o cara que resgatou na primeira cota, digamos, ruim, e assim, a gente foi um investidor um pouco mais paciente. Mas, lógico, a gente procura sempre ter diversas fontes de passivo, hoje, tem bastante investidor institucional entrando, seguradoras através de fundos de previdência, family offices, então, a gente busca ter diversas fontes de passivo, justamente porque eles têm perfis diferentes, tem passivos mais de curto prazo, tem passivos, por exemplo, previdência, é um passivo que a pessoa dificilmente mexe, então, ele é mais de longo prazo, ele tem, ele acompanha mais de longe, se tem uma cota ruim, ele segura, ele olha um prazo maior, então, é um passivo que a gente prefere, por ser mais de longo prazo. Então, a gente busca ter justamente um blend, assim, digamos, de vários perfis de investidor para, igual a gente diversifica no ativo, a gente também quer diversificar no passivo. Por que a gente chama cotista de fundo de passivo? Passivo? Eu acho que vem da contabilidade. A gente está no patrimônio líquido. Exato, acho que um... Não sei, te recolher. Não sei, é. Mas é isso, deveria ser PL, né? É, na contabilidade de fundo, isso aí é coisa de norma contábil, né? O balanço é meio invertido, o passivo é o cotista, o que seria passivo é como se fosse... Eu vou falar isso, os contadores vão me matar depois, né? Como se fosse um ativo negativo, né? Não é propriamente passivo, porque a finalidade do fundo é diferente, mas é coisa de contador. Exato, exato. A gente só aceita, Exato. E como surgiu a Arx? De onde veio a ideia? Como começou? Como vocês caíram lá? Conta um pouquinho da história de vocês para a gente também. A Arx é uma casa bem tradicional no mercado, né? Ela foi criada há muito tempo e era uma casa muito tradicional em equity multimercado, né? Em 2009, a Mellon, Bank of New York Mellon, comprou a Arx, né? Então, hoje a gente é controlado 100% pelo Bank of New York Mellon e a nossa estratégia de crédito, ela vem em 2018. Então, nosso time saiu de uma outra casa, a gente fez um team move ali, né? Saiu o time todo para replicar a estratégia que a gente tinha nessa casa dentro da Arx, né? Então, a Arx, ela era forte ali em equity multimercado e a gente veio compor a terceira estratégia de crédito, High Grade. E você foi nesse... Os dois foram nesse movimento? Sim. Eu, o Lucas e o Vitor. Os três gestores ali da estratégia. E, literalmente, assim, por mais que a gente estivesse entrando numa empresa que já existe, para a gente foi como montar uma pequena assistida do zero, porque do ponto de vista de crédito, controle, essas coisas, a gente literalmente foi do zero. A gente sentou numa salinha, sei lá, 5 metros quadrados. 5 metros quadrados. Uma salinha alugada dentro do escritório da Mellon aqui em São Paulo. A gente ainda tem essa salinha. ampliaram um pouco a sala para a gente para começar ali pequeno. Assim, quem sentava na mesa o teclado acabava bem aqui. Então, não tinha nem espaço para apoiar o braço. E a gente começou ali, planilha em branco, começa a escrever todo o processo de investimento, começa a montar todos os modelos econômico e financeiro de cada uma das empresas que a gente dá crédito e foi montando tudo do zero. Definindo como é que a gente ia fazer a remuneração dentro do nosso time, como é que ia alinhar o interesse de todo mundo? Eu lembro que o primeiro, a gente, todo o crédito que a gente aprova a gente tem um comitê. O nosso primeiro comitê teve, a gente pegou as empresas que a gente já conhecia da casa anterior e fez um comitê de 80 créditos que durou uns 3 dias, 3, 4 dias. Assim, lógico, em horários diferentes, mas assim, foi meio massivo esse esforço inicial para ter tudo direitinho das análises dos créditos, dos controles dos fundos. Então, como já nasceu numa estrutura de asset, que seria diferente você fazer uma asset do zero, que você tem que aprovação CVM, Ambima, tal, que demora vários meses, até, dependendo do caso, pode demorar um ano. como a gente já nasceu numa estrutura, a gente chegou de 18 de agosto. A gente chegou em julho, se não me engano, e no final de agosto os fundos estavam de pé. Exato, foi menos de um mês até os fundos nascerem. E com a placa, querendo ou não, com a placa Benoit no fundo. Sim, sim. A placa Benoit ajuda muito quando você vai entrar em investidores mais institucionais. Aí ajuda bastante. É um belo esforço. Mas, de fato, a gente construiu tudo do zero. e era desde criar os processos de análise, o processo de comitê, de aprovação, de monitoramento de crédito, até discutir regulamento do fundo e discutir para onde eu vou vender, para quem e qual produto eu vou montar. Vou montar um fundo de zero, de um? Quanto eu tenho que cobrar de taxa de ADM? Vamos negociar rebate com as plataformas? Literalmente, como montar um negócio do zero. Isso é legal para caramba. É, foi muito legal. E a vantagem, querendo ou não, muitas vezes você perde essa proximidade da gestão quando a área está muito grande. E com você você tem essa proximidade e tem a garantia institucional por trás também. Já tem começado rodando. De uma pergunta... A garantia institucional e também a infraestrutura. Querendo ou não... A sala de 5 metros quadrados. Exatamente. Tirando a sala. A sala de 5 metros quadrados era temporária. A gente quer ter uma sala decente, boa. Mas em termos de infraestrutura de TI, por exemplo, a gente está inserido em um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. E a gente usa a infraestrutura deles. Pegar o servidor do nosso computador estão tudo em Nova York. Então, por exemplo, pandemia. De repente, tem que sair do escritório, tem que trabalhar em casa. A gente começou a descobrir recursos que a gente tinha na companhia que a gente nem sabia. Não usava. Era literalmente a mesma coisa trabalhar em casa que no escritório. Foi super fácil fazer essa transição para a gente. Você não tinha um problema para contratar os primeiros mil paid views de com dinheiro lá. Exato. Não tinha essa limitação. Tem uma pergunta que faço para todo gestor de renda fixa quando vem aqui. Essa eu não posso deixar passar. CDI é um bom benchmark para o mercado de renda fixa? Para os fundos de crédito? Sim. Não. E cobrar taxa de performance em cima do CDI para o fundo de crédito privado? Eu vou dar a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Primeiro, o benchmark do CDI não é um benchmark bom. Ele é um benchmark livre de risco teoricamente. Ele reflete ali não é exatamente os títulos do governo mas a Selic e o CDI andam juntos. Mas ele reflete uma taxa livre de risco. Já quando você está falando de um fundo de crédito você tem risco de crédito privado ali dentro. Então, obviamente, o correto seria ter um benchmark que replicasse uma carteira de debêntures ou debêntures mais LF ou debêntures mais LF e FDIC. Esse seria o correto. A gente ainda não chegou nesse estágio que, como eu falei, nosso mundo aqui de renda fixa crédito está começando a crescer. Está no começo. Se você pegar lá fora o mercado a maioria dos fundos de crédito não usam um benchmark livre de risco. Eles usam ali indicadores que eles têm de bondos lá fora. Então, não. O CDI acho que não é o benchmark não deveria ser o benchmark mais correto para fundos de crédito privado. E a segunda pergunta? Cobrar taxa de performance em cima desse benchmark. Aí a minha opinião e até a sua opinião ela é refletida em como a gente estruturou os produtos. Em fundos de CDI que não tem risco de mercado a gente não gosta de cobrar taxa de performance. Perfeito. Porque você no crédito como não tem volatilidade tudo que a gente discutiu ali você pode gerar um incentivo perverso do gestor querer tirar a taxa de performance e no curto prazo isso é muito fácil de fazer em crédito. Você baixa a régua de crédito. Então, ah, estou dando dinheiro para a empresa AAA e a CDI mais um e-mail. Ah, eu vou dar a empresa para o single A e a CDI mais dois e-mail e eu vou começar a dar no high yield aqui a CDI mais quatro. No curto prazo você vai dar taxa de performance e aí depois o ciclo vai virar se vai ter um problema de crédito na carteira não é mais problema seu, você já tirou a taxa de performance. Então, você gera um conflito de interesse na minha opinião ali. Óbvio, depende do gestor, eu imagino que a maioria dos gestores não vão se aproveitar disso, é o que a gente espera, mas você gera um conflito de interesse. já se o fundo tem risco de mercado como é o caso dos nossos fundos do Elbrus, do K2 que são indexados ao IMA B5 eu acho razoável cobrar porque ali além do risco de crédito a maior parte do diferencial em cima do benchmark no dia a dia ele vai vir do risco de mercado. Se eu estou um pouco mais longo na dureza, se eu defendi o fundo bem e ali nessa gestão ativa eu acho correto cobrar taxa de performance. Eu não vejo que haja um desalinhamento de interesse. Faz parte do jogo tentar essa gestão ativa. Tentar a gestão, sim. Exatamente. Já no crédito não, se meu mandato é high grade eu não posso estar comprando high yield para dar taxa de performance. Entendeu? Já no risco de mercado é complicado, não tem como fazer essa operação de curto prazo. Quero gerar taxa de performance, vou ter que correr mais risco. Só que pode ser que eu aumente a duration e a curva de juros estore e eu vou deixar de ganhar performance. É um pouco mais dinâmico o negócio. Então, para fundos em CDI eu prefiro fundos que não cobram taxa de performance para não gerar esse tipo de conflito de interesse. Para fundos que têm risco de mercado eu acho que é razoável cobrar taxa de performance. Na ARX a gente acaba não cobrando taxa de performance de nenhum dos fundos. No CDI porque a gente acredita que não quer ter esse conflito de interesse dentro de casa. E nos fundos em IPCA eu até cobraria só que eles estão voltados para investidor pessoa física e aí eu não posso pessoa física não investidor em geral e aí eu não posso pela 555 e pela norma das infraestruturas que eu conhecia o número agora. Eu acho que foi incluída na 555. Então eu teria que transformar para investidor qualificado para cobrar a taxa de performance e aí desconfigura o fundo porque não é voltado para um fundo para investidor qualificado. mas eu cobraria se fosse permitido. A gente cobrava no início depois com a mudança de regra a gente perderia muito público por ser transformado para cobrar teria que transformar público em qualificado. Qualificado. Aí a gente manteve e manteve só a taxa de DM. Muito bem. Pierre, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês muito bom esse bate-papo tanto sobre o mercado de crédito privado sobre um pouquinho da experiência de vocês nesse mercado. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência por ter participado conosco aqui. Deixe seu like faça sua inscrição no canal da BMC News até o próximo Você com Dinheiro. Obrigado.